Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma adição de números racionais, menos 5 sextos mais 7 trezeavos, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa já deixa o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, como é que a gente vai fazer essa conta? Olha, é muito simples, acompanhe. Você vai começar colocando aqui um traço de fração dessa maneira. E agora professor, o que eu vou fazer? Primeiro você vai multiplicar aqui, 6 vezes 13, quanto que dá? 6 vezes 10 é 60, 6 vezes 3 é 18, 60 mais 18, 78. Então o denominador do resultado será 78. Ok professor, até aí eu entendi. E agora o que eu vou fazer, professor? Você já multiplicou 6 vezes 13 e colocou o resultado aqui. Agora você vai multiplicar o seguinte, menos 5 vezes 13, quanto que dá? Menos 5 vezes 13. Professor, 5 vezes 10 é 50, 5 vezes 3 é 15, 50 mais 15, 65. Como eu estou fazendo menos 5 vezes 13, então vai dar menos 65, né professor? Exatamente, a gente vai anotar esse resultado bem aqui, menos 65. Continuando, o que a gente vai fazer agora, professor? Observe, aqui você tem mais 7 e aqui você tem 6 e você vai multiplicar. 7 vezes 6 é 42, professor. Exatamente, como ambos os números são positivos, então o resultado é mais 42. E a gente vai anotar esse resultado bem aqui, mais 42. Essa parte acabou. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai repetir esse denominador que é 78 e vai fazer a continha que temos aqui em cima. Menos 65 mais 42. Quanto que dá? Aqui em cima temos uma adição de números inteiros com sinais diferentes. A gente dá o sinal daquele que tem o maior valor absoluto, então o sinal será negativo, e faz uma continha de menos, né? Quanto é que é 65 tira 42? Quanto que dá? Se você pensar um pouquinho, você vai ver que é 23. Então o resultado é menos 23, 78 avos. Esse sinal de menos aqui é normal que a gente coloque na frente da fração. Então eu vou preferir escrever assim, menos 23, 78 avos. Peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Você multiplicou 6 vezes 13, colocou aqui. Menos 5 vezes 13, colocou aqui. E mais 7 vezes 6, colocou aqui. Depois você repetiu o denominador e fez a continha com os números inteiros que apareciam no numerador. Exatamente. Fácil desse jeito. Professor, eu acho que eu entendi. Ah, então deixa aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você calcule aqui, ó. Menos 1 quarto mais 3 quintos. Quanto que dá? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!